O Zoom TV Jornal chega hoje ao marco de 3 mil edições no ar, passando pelo que acontece na política, nas comunidades, na cultura e na vida do friburguense. Hoje você vai conhecer um pouco da rotina de quem faz acontecer o Zoom TV Jornal. Confira a reportagem. Boa noite, boa noite, boa noite. O que acontece em Nova Friburgo, você confere aqui na TV Zoom, canal 10, Nova Friburgo. Bom dia, todo mundo. Hoje é edição número 3 mil de um TV Jornal. E nada disso aqui acontece sem uma equipe por trás para poder preparar as notícias, apurar as informações. E hoje a gente vai acompanhar os bastidores da redação do Jornal. Vem comigo. Aqui, dentro dessa porta, fica o estúdio onde é peito de um TV Jornal. E também fica a redação, onde trabalham 10 profissionais. Mas ao todo, mais de 30 pessoas estão envolvidas nesse trabalho de levar a informação de Nova Friburgo para todos os telespectadores. E agora a gente vai entrar para conhecer em primeira mão, antes da equipe chegar. Vamos lá. A rotina começa com a apuração das informações do dia. A redação é o centro de tudo, onde são discutidas as pautas que vão resultar em matérias para o jornal. Eu sou chefe de redação e de produção. É coordenar toda essa equipe aqui de jornalistas, de estagiários, colaboradores, para que no final do dia nós tenhamos o nosso resultado final. A nossa meta de cada dia é levar o Zoom TV Jornal para Nova Friburgo, para cada um dos friburguenses, pensando na notícia de Nova Friburgo, no conteúdo de Nova Friburgo, e também conteúdos que o friburguense possa ter interesse de saber, e que o Zoom TV Jornal dá uma linguagem toda friburguense pela tela da TV Zoom. Eu sou estagiária aqui da TV Zoom, eu faço a mídia social do jornal, eu produzo algumas pautas, faço algumas reportagens. Experiência muito bacana, aprendi muita coisa aqui, aprendi muito mais no meu trabalho do que nesse meu tempo de faculdade, e só até agradecer a TV Zoom. Depois que as pautas estão produzidas, com informações e entrevistas agendadas, que o repórter e o cinegrafista seguem para a rua. Um trabalho que exige dinamismo e muita responsabilidade. Tem que ter bastante correria, tem que ter muita agilidade, acompanha a equipe toda, está sempre internado com as coisas que estão acontecendo na cidade. Após o trabalho de campo, é que os roteiros de reportagem são escritos na redação. Bom, a gente chegou da rua, tem acesso a tudo que a gente filmou, a gente agora vai decupar, que é ver o que as pessoas falaram, o que a gente vai colocar na matéria. Agora é o processo de ver as entrevistas e escrever, para a gente depois enviar para o nosso editor e mostrar aquele trabalho completinho para o pessoal de casa. Andressa, o que você está fazendo? Bom, após escrever a matéria, que já foi revisada, agora eu vou gravar o off, que é aquela parte que aparece somente a voz do repórter na matéria. A gente pode te acompanhar? Claro, vamos lá. Então vamos lá. O ZUM TV Jornal na comunidade de hoje visita um bairro ilustre da cidade. Todo esse material fica nas mãos do editor, que você conhece agora. Bem, não dessa vez. É que o cara é tímido, sabe como é? Mas ele é responsável por editar os vídeos e áudios, ilustra de forma que a matéria fique clara e compreensível para quem assiste. No ar, desde 2004, são mais de 60 mil minutos de reportagens do ZUM TV Jornal. E na era da internet, onde as pessoas estão conectadas a todo instante, o jornalismo da TV ZUM fica cada vez mais interativo e presente nas redes sociais, no site e no aplicativo. Aqui na redação, eu fico responsável por toda a parte de mídia social da TV, colocar os vídeos na internet, divulgar os programas. Mas, de vez em quando, também te dá uma ajuda no que precisa no jornal. Também trabalha junto com a Luísa na questão dos vídeos, das notícias no site, o blog, essas coisas. Tudo que envolve a parte de internet da TV e, principalmente, do jornal. Sentimento de alegria, um sentimento de agradecimento a toda a população de Nova Friburgo, que nos ajuda diariamente a fazer o ZUM TV Jornal. A gente tem uma responsabilidade muito grande. Eu falo sempre e todas as pessoas que passaram aqui pelo jornal sabem que a gente encontra cada personagem, cada friburguense em cada esquina. Então, a gente precisa ter um amor muito maior quando nos doamos a mostrar as matérias e quando, junto conosco, vocês fazem toda a diferença. Obrigada pela audiência sempre. Nessas 3 mil edições, eu estou aqui, à frente da bancada, há pelo menos 10 anos, compartilhando com uma equipe empenhada, que faz jornalismo com amor e acreditando sempre na nossa cidade. Durante essas 3 mil edições, buscamos informações, apuramos, levamos ao ar matérias que mostram a nossa Nova Friburgo. Sofremos a maior tragédia climática e chegamos a transmitir mais de 13 horas de informações à comunidade. A cada edição, criamos o nosso diferencial, pensando no friburguense que nos acompanha de segunda a sexta-feira.